A CIDADE NO BRASIL 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 Jesus teve o poder de fazer com que o seu corpo voltasse a funcionar mesmo depois da morte? Absolutamente O corpo é matéria A matéria, ela existe de alguma forma viva Enquanto ela está sendo trabalhada pelo espírito presente Com a morte de Jesus, o seu espírito se separou da matéria Então o corpo virou matéria E o seu espírito era espírito Voltou a ser apenas espírito Agora, a matéria pode ser trabalhada por Jesus Como eu afirmei em outra oportunidade Jesus trabalhou tantas vezes com a matéria Curou os cegos O cego, para voltar a ver Ele precisa de alguns elementos, né? No seu globo ocular Que certamente não existia antes E Jesus fazia-o ver Então ele trabalhava com a matéria O paralítico, para andar, tinha algum problema Nas pernas, possivelmente Que o tornava paralítico E Jesus o fazia andar Então Jesus trabalhava com a matéria Então, para trabalhar com a matéria Jesus andava sobre a água Jesus fez coisas que, efetivamente, nós admiramos até hoje Acalmou tempestades Acalmou tempestades Então, Jesus trabalhava com a matéria Com a maior tranquilidade Trabalhava e trabalha até hoje, né? Evidentemente Dizem que o vinho que ele produziu lá naquelas bodas de Caná Era de uma qualidade extraordinária Transformou a água em vinho Tudo isso ele fez Por que ele não poderia simplesmente Fazer com que a matéria morta Voltasse à natureza, de alguma forma? Quer dizer que você acha que o corpo de Jesus Desapareceu por obra do seu trabalho Da sua vontade Da sua vontade Por obra da sua vontade Eu vou querer saber depois como é que ele apareceu Mas, voltando à questão do corpo Você não acha que, da mesma forma que José de Arimateia Foi assim, vamos dizer Caridoso Solidário A ponto de ceder o túmulo dele Um local de propriedade dele Para que Jesus Pudesse ter enterrado Será que depois ele não surrupiou o corpo de Jesus Para esconder dos romanos Que queriam impedir que ele ressuscitasse? É, na verdade Tem essa tese defendida por alguns Eu já vi Já li até tese de Jesus Sidney De que As grutas Onde se enterravam os judeus Elas tinham a porta da frente e a porta de trás Ah é? É, já li Até já li isso Eu não sabia disso E que possivelmente Pela porta de trás Teriam levado o corpo embora Para esconder Exatamente Para que Não se tomasse depois Alguma providência com relação ao corpo Porque há inclusive um filme a respeito Dizendo que eles queriam Sumir com o corpo de Jesus Impedindo que ele ressuscitasse E depois foram atrás de Lázaro Quem nos dá essa notícia é Emmanuel É Atrás de Lázaro Para acabar com aquela história De que ele teria promovido o milagre Da ressurreição Da ressurreição Mas essa história das portas do fundo eu não sabia Até essa eu já li Até essa eu já li Então E eles têm um argumento interessante Eles têm um argumento interessante Eles dizem o seguinte Olha Quando adentraram a gruta Estava lá exposto o pano que havia coberto Jesus Onde a sua face aparecia E havia Eles tinham o costume de botar mais um pequeno lençol por cima Dobradinho num canto Quem que dobrou o lençol lá no canto E outra coisa Diz que a A porta Aquela pedra que cobria Estava lacrada E mesmo assim Jesus não estava Mauro Então nós não temos tempo Mauro Para a sua resposta Mas no próximo bloco Eu quero saber de você Como é que ficou essa história da aparição de Jesus Apareceu para algumas mulheres Para os discípulos Era uma materialização Uma evidência Era um vulto que apareceu Enfim o que que era Jesus depois da sua morte Não saiam daí Meus caros amigos Não saiam daí Daqui a pouco estaremos de volta Com a continuidade Desses relatos maravilhosos Que Mauro Pompírio está trazendo Sobre a vida de Jesus Voltaremos já já Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Mauro, até os três anos depois da morte de Jesus Ninguém sabia dele Era, como você já falou no bloco anterior, era um ilustre desconhecido Era alguém humilde que havia nascido lá, mais um profeta talvez Quem acabou trazendo nascido, fora de dúvida que foi Paulo, Paulo de Tarso Ele espalhou a mensagem por todo o Mediterrâneo e além do Mediterrâneo A minha pergunta é o seguinte, assim como Jesus já havia programado a vinda 6 mil anos antes da vinda dele Daqueles que viriam a planear a sua vinda Depois convocou discípulos, depois mandou outros 72 para espalhar a sua mensagem Você acha que Jesus já conhecia Paulo de Tarso? Com certeza No livro que eu li, Paulo de Tarso era capelino também Era capelino E Jesus cruzou com Paulo de Tarso em várias oportunidades em Jerusalém No tempo em que Paulo de Tarso era um aguerrido judeiro Perseguidor E um aguerrido perseguidor Então, eles não eram desconhecidos Eles não eram desconhecidos Mas a verdade é que Jesus conhecia Paulo de Tarso Sabia que ele tinha uma missão a cumprir aqui na face da terra Apenas Paulo estava, vamos dizer assim, desorganizado em termos de suas responsabilidades espirituais Por que ele era desorganizado? Porque ele era uma pessoa muito, vamos dizer assim, honesta Muito aguerrida naquilo em que ele acreditava As ideias que ele tinha, ele as defendia Exatamente, com unhas e dentes Muito estudioso Muito estudioso, tanto que com 20 e poucos anos ele já era do Sinédrio Que havia uma grande seleção para ser integrante do Sinédrio Então, ele era muito voltado para aquelas ideias Voltado tanto que começou por sugestão dele a perseguição dos cristãos Por sugestão do Paulo de Tarso lá no Sinédrio Começou a perseguição dos cristãos E ele perseguiu Foi trombando em determinadas situações que ele foi encontrando na vida Acabou sendo responsável pelo apedrejamento de Estevão Que era irmão da noiva dele Aliás, eu acho que aquela Isso é opinião particular minha Aquela pedra no sapato que ele falava Aquele espinho na carne Que ele mencionava Para mim, opinião minha É de que ele passou o resto da vida lamentando ter lapidado Estevão Estevão Que fez com que ele perdesse Abigail E o curioso que é a espiritualidade superior Depois, Estevão passou a ser o espírito que Através do qual ele recebia as mensagens de Jesus É verdade É bem lembrado isso Eu vi em vários pontos A influência de Estevão Que retornou Aliás Num dos meus artigos eu digo que Sem Estevão Não existiria Paulo de Tarso É E sem Paulo de Tarso Não existiria Jesus Porque foi ele que Tirou Jesus do anonimato Do ostracismo Do ostracismo É verdade É verdade Mauro, nosso tempo voa aqui, rapaz Eu tenho tanta coisa para lhe perguntar Me diga uma coisa Jesus, com a mensagem grandiosa que ele trazia Ele teria que se utilizar Daquele rochedo Daquele transatlântico Daquele boi bravo Que era Paulo de Tarso Parecia um transatlântico Que para mudar o curso dele Foi muito difícil Como é que Jesus vai me escolher Num indivíduo Tão bravo E que pregava contra O evangelho dele Porque Jesus conhecia A sua índole Sabia que ele estava apenas Desviado da sua missão Do porquê ele tinha Reencarnado Ou encarnado Não sei Mais possivelmente Reencarnado Na face da terra Então Jesus sabia Sabia que apenas Era uma questão de momento Tá E ele ia precisar dele Tá Tanto que Jesus diz isso Para Ananias Para Ananias É o vaso escolhido Esse é um vaso escolhido Para mim Então Mas quando Jesus escolheu Naquele momento Não escolheu Desde que ele reencarnou Desde que ele Tinha que saber Você vai reencarnar Para depois ser O grande divulgador Da minha doutrina Ele já contava Com Paulo de Tarso Mesmo sabendo Das barbaridades Que ele estava cometendo Exato Esperava apenas Um momento adequado Talvez um momento certo Para que as coisas Acontecessem Mas para encerrar Esse bloco agora Me diga uma coisa Que história é essa De vaso escolhido Porque Ananias falou O senhor quer que eu Tire a visão Restitua A visão Desse indivíduo Que está nos perseguindo E foi quando Jesus Desse a Ananias Calma aí Eu sei o que eu estou fazendo É Esse aqui é um vaso escolhido Que tem a missão De espalhar o meu evangelho Pela terra Mas sobre esse assunto Eu vou perguntar No próximo bloco Para que Mauro Tenha mais tempo Para responder Não saia daí No instantinho Estaremos de volta Para mais um bloco O último bloco de hoje Do nosso programa Despertar Você pode ajudar O SEAC de Bauru Se cadastrando Na campanha Nota Fiscal Paulista Indicando a nossa organização Como beneficiária Na doação automática Com sua contribuição Nós recebemos O valor calculado Em tributos fiscais E concorremos A sorteios mensais Você também concorre A prêmios De até um milhão de reais E tudo com custo zero Toda vez que você solicitar o CPF No ato da compra A doação automática ocorrerá Cadastre-se no programa Nota Fiscal Paulista Pelo site Ou se preferir Baixe o aplicativo No seu celular Faça seu login E siga o passo a passo Que o sistema oferece Escolha a opção Entidades E em seguida Doação de cupom fiscal Com CPF automático Pesquise pelo nosso CMPJ Centro Espírita Amor e Caridade E selecione Prazo indeterminado Pronto Agora você já está Ajudando o SEAC E todos os nossos projetos O Centro Espírita Amor e Caridade De Bauru Agradece Estamos de volta Para o último bloco Do programa Despertar de hoje E Mauro Pompilho Está dando uma aula De Jesus Falando sobre o nascimento Sobre a sua Alegada ressurreição Que ele nos disse Que foi uma materialização Falando de Paulo De Tarso Esse apóstolo Maravilhoso Que nos trouxe A mensagem E fez com que Jesus Saísse do anonimato Mauro Eu queria que você me falasse Agora Um pouco mais Dessa Grandiosidade Do trabalho De Paulo Sem Paulo Nós não teríamos Jesus Na verdade A disseminação Dos ensinamentos Do Cristo Perante O povo O povo Não judeu Vamos dizer assim É que Ensejou Que A mensagem Evangélica Pudesse se Disseminar Mais Tranquilamente Mais fortemente Mais amplamente Porque se não Pensa-se Que O cristianismo Teria se tornado Uma simples Seita judaica Onde haveria Alguns seguidores Como há Outras seitas Com alguns seguidores Não teria Não teria A universalidade A amplitude A grandiosidade A universalidade Que o cristianismo Alcançou Por quê? Porque Paulo de Tarso Se propôs A disseminar Perante O povo Não judeu Ele sabia Que Relativamente Aos judeus Os apóstolos Estavam Se responsabilizando E eles estavam Trabalhando Tanto que Ele encontrou Dificuldade De convencer Alguns apóstolos Sobretudo Tiago Que era um Dos três Que eram A base Da casa do caminho Era Pedro Tiago E João Tanto que O Tiago Ele teve Até um certo Vamos dizer assim Atrito verbal Com o Tiago Porque o Tiago Simplesmente Não admitia A pregação Para o povo Não judeu E Paulo Acabou Recebendo O apoio De Pedro De João Então resolveu-se Que ele Ia continuar No seu trabalho Fazendo a divulgação Para o povo Não judeu Por isso que ele era Chamado de apóstolo Da gentilidade Gentios O povo não judeu Eram os gentios Chamados de gentios Por isso Esse epíteto De apóstolo Da gentilidade Mauro Uma coisa Que ficou pendente Do bloco anterior Foi aquele momento Em que Ananias Jesus falou Vai chegar uma pessoa Aqui para você Ou então Vá procurar Essa pessoa aqui Mas espera aí Jesus O senhor está falando De Paulo Paulo Que até Nos perseguiu Até agora O senhor O que é que vai Trazer de volta A vista Para o nosso inimigo Calma Ananias Na verdade Ele é o vaso Escolhido O que significa Essa expressão Mauro O que é um vaso O vaso É onde você Guarda Aquilo que Efetivamente De alguma forma Tem importância Para você Um recipiente Um recipiente E o Paulo Funcionou como Um vaso Porque Ele absorveu Com tanta propriedade Com tamanho carinho Com tanta responsabilidade Os ensinamentos Do Cristo Que ele Viveu o resto Da sua vida Em prol Dessa causa Em prol da causa Cristão Mas diz uma coisa Mauro Como é que Paulo Começou A aceitar Jesus Até pouco tempo Ele só perseguia Ele pegava Mulheres e crianças Puxava pelos cabelos E Colocava lá No meio Da praça O que Qual foi o Condão Para mudar A cabeça De Paulo Foi a visão De Jesus A voz De Jesus Ou o fato De ele ter ficado Cego Que mexeu Com seu espírito Foi na verdade A presença De Jesus Que ele não aceitava Que ele combatia Foi a presença De Jesus A história Registra Apenas Jesus Perguntando Para ele Paulo Saulo Saulo Por que me Persegues E Ele Ficou sem saber Né E E o acontecimento Posterior Perdeu a visão Grande luminosidade De Jesus Etc Coisa Mas certamente Não teria ficado Só nisso Saulo Saulo Por que me Persegues Tá Certamente Jesus Teria dito Para ele Alguma coisa Dizendo Olha Você está errado Em tudo Que você está fazendo A minha doutrina É doutrina De amor Então Vamos me seguir Vamos trabalhar Comigo E etc Então Jesus Deve tê-lo Convencido E ele Percebeu Naquele momento O que era Jesus Quem era Jesus A grandiosidade De Jesus A sua alta Espiritualidade Ele percebeu Naquele momento Falou Caramba Eu estou dando Muro em ponta De faca Eu estou Guerreando Alguém Que pode Muito mais Do que eu Que sabe Muito mais Do que eu Tá Então ele caiu Em si Naquele momento Dizem que A doença E a velhice São Enfermeiras Da alma O fato De ele ter Ficado cego Também Ajudou Também Ajudou Fez com que Abalasse Um pouco As suas Estruturas Mentais Certamente E depois O próprio Jesus Encaminhando ele Para alguém Que eu fosse Curar Falou caramba Então ele Sabe tudo Mauro Estamos chegando Já no final Do programa Olha Já está Acabando Já Responda Rapidinho Para mim Por que Que Jesus Pode ser Considerado Um rei Porque Pelas maravilhas Que ele Fez Pela mensagem Que ele Deixou Que efetivamente Só une As pessoas Faz O homem Crescer A humanidade Crescer Então Foi Uma Condição Excepcionalmente Posta Para a humanidade Para que a humanidade Possa viver E crescer Em paz Mauro Muito obrigado Você teve Uma Disponibilidade Muito grande Para nós Veio aqui E nos deu Essas Aulas Essas Observações Essas Reflexões Que eu confesso Algumas delas Me causaram Surpresa E Aprendi Muito Com você Mais uma vez Então Agradeço A sua presença Mauro E eu É que agradeço Sidney A oportunidade De mais uma vez Poder estar aqui Colaborando Com o seu programa E Falando De Jesus Que é sempre Uma motivação Muito grande Para nós Muito obrigado A você Próxima semana Estaremos de volta Com mais um Programa Despertar Até lá Transcrição Legenda Adriana Zanotto